O motorista de um carro fugiu depois de bater num veículo que estava estacionado na rua direita ali do setor Sol Nascente, aqui em Goiânia. Tem imagens aí, Bombinha? Imagens de uma câmera de segurança mostram, cadê? Vai mostrar pra gente o momento em que o carro bate em cheio noutro que estava estacionado. Eu tô só aguardando a batida. Ué, eu não entendi. Por quê, gente? A batida foi tão forte que o carro atingido só parou quando bateu numa lixeira na calçada. Infelizmente, a imagem não mostra a placa do carro da pessoa que fugiu. Mas se alguém reconheceu o veículo, ou se alguém tiver o carro batido em casa, né? Tiver visto alguma coisa, pode entrar em contato com o dono do carro atingido. 62-9905-3097. Será que é cachaça? O que é isso, hein? Não dá pra entender. Deixa a imagem lá, Bombinha. Bombinha, você que é especialista de trânsito, o que aconteceu aí? Você acha que é o WhatsApp ou dormir ao volante? Ah, beleza. É, pode ser. Cachaça você acha que não, né?